Assim como Trindade em Pantanal, Joaquim vai trazer um recado direto do Cramulhão em O Cravo e a Rosa. O veterano, que cairá no colo do capeta durante seu casamento com Josefa, vai guiar os passos de Januário com uma mensagem. Além de insistir pra que o roceiro siga a carreira na política, o espírito chamuscado com o fogo do inferno ajudará o filho a conquistar Lindinha. Vem com a gente saber mais da novela reapresentada pela Globo! A morte súbita fará com que o ricaço ganhe benefícios do próprio demônio. Ele vai permitir que o recém-chegado faça breves viagens pra falar com o herdeiro, desde que não entregue nenhum segredo do inferno. De fato, o pai vai tentar mentir e elogiar o local em que estará hospedado, mas o cheiro de enxofre deixará tudo bem claro. Ainda assim, ele vai aproveitar sua visita ao plano terrestre pra ajudar o roceiro. O ex-funcionário de Petrúquio terá acabado de receber uma proposta de Teodoro, mas vai titubear muito pra aceitá-la. O maior desejo do seu pai era que você fosse vereador. Você deve honrar esse desejo, dirá o cabo eleitoral durante um almoço entre amigos. Mas o caipira dirá que não tem disposição para o cargo e que ele queria apenas um bom emprego e Lindinha de volta. O aspirante a político pouco vai se importar com o comentário sobre a noviça. Ele vai continuar esmiuçando a convenção do partido e o possível cargo político do roceiro, que, aborrecido, ele vai deixar a refeição. O ex-lavrador vai entrar no quarto do hotel e pegará o anel amaldiçoado que ganhou como herança familiar. Ele vai chamar pelo pai, confuso e desnorteado. Nesse momento, um clarão vai surgir no teto e um Joaquim levemente chamuscado sairá de lá. Meu filho, da onde o papai está, eu pude ver o desespero do coração do meu filho. O papai pode ver o seu coração por inteiro, filho de minha alma, dirá o morto com voz distante. Januário, meu filho, hoje é a sua chance. Vá até a feira. A Lindinha vai precisar de você. Ela vai reconhecer o seu valor, vai prever o morto. Antes de o pai ir embora, o roceiro ainda dará um jeito de emendar uma pergunta e questionará o fantasma sobre como é o além. É bom, é muito bom. Aqui não tem calor, aqui não tem frio. Você sabe, filho, nem picada de varejeira, o papai sente. Mas o bom mesmo é que aqui ninguém tem chulé, meu filho, vai mentir o misterioso. Ao menos a previsão estará certa. Lindinha vai estar fugindo de Marcela e de de Heitor quando encontrar o ex-colega de profissão. Os vilões estarão tentando arrancar informações sobre a herança de Catarina, mas a caipira vai conseguir se esconder com a ajuda do futuro vereador. Assim, com a vida amorosa sob controle, Januário finalmente vai seguir o sonho do pai, uma vida turbulenta na política. Ele vai se apresentar na convenção do partido ao lado de Teodoro. Quer saber mais sobre sobre o Cravo e a Rosa? Então fique ligado no Notícias da TV pra não perder nenhum detalhe da novela reapresentada pela Globo. Até o próximo vídeo, tchau tchau!